A nossa reflexão, quando Jesus já estava sendo muito maltratado no tribunal de Anás E depois que ele foi muito maltratado, ele foi para a sala de julgamento de Pilatos E o relato do Espírito da Bíblia diz assim em Mateus 27, verso 1 e 2 E chegando amanhã, todos os príncipes, os sacerdotes e os anciãos do povo Formavam juntamente conselho contra Jesus para o matarem E manietando-o, levaram e entregaram ao presidente Pôncio Pilatos Então agora o intento dos judeus era levá-los ao tribunal romano Porque eles sabiam que eles mesmos não poderiam proferir essa sentença Porque eles estavam sob o juco romano Então agora eles levam Jesus ao tribunal romano Manietando no punho Eles apertaram Jesus no punho Mas esses oficiais judeus não queriam entrar no tribunal romano Segundo sua lei cerimonial, ficariam assim contaminados E portanto impedidos de tomar parte na festa da Páscoa Não viam em sua cegueira que o ódio assassino lhes contaminava o coração Não viam que Cristo era o verdadeiro cordeiro pascual E que uma vez que o rejeitaram, para eles perderam a grande festa Sua significação Olha só Colocando a formalidade no lugar daquilo que realmente é importante Quantas vezes Jesus falou isso com os discípulos Dizendo para eles, olha vocês estão tirando o dízimo do endro e do coentro Mas as coisas mais importantes vocês estão esquecendo Eles estavam com medo de se contaminarem Entrando num tribunal romano por causa da festa da Páscoa Mas na realidade o verdadeiro cordeiro pascual Era Cristo E o coração dele estava completamente contaminado Com o desejo de matar Com o ódio, com a inveja A gente tem que ter cuidado com isso Da gente não entrar na vida através de um formalismo seco Fazendo coisas E esquecendo daquilo que realmente importa Não que fazer a vontade de Deus Naquilo que Deus pediu seja errado Mas é que existe algo muito importante Que sustenta tudo É um princípio Não adianta eu realizar coisas Sem que essas coisas estejam embasadas e firmadas No princípio do amor de Cristo por nós O que nós estamos fazendo É por amor? É para a glória de Deus? Ou para a glória do homem? Na realidade o serviço que eu presto para Deus É para a minha glória pessoal Para eu saber que eu sou eficiente? Ou porque Deus me pediu E eu subjugo o meu coração E faço porque Deus quer que eu faça? É algo a se pensar Nesse momento Jesus estava aí E ele conheceu um homem Pôncio Pilatos O aspecto de Cristo produziu favorável Isso se reavivou Isso se reavivou na memória de Pilatos Recordou boatos que ouviram de várias fontes Decidiu indagar dos judeus quais suas acusações contra o preso Quero que vocês observem E prestem atenção mais uma vez Como o Espírito Santo trabalhou a mente de Pilatos Vocês acham que Pilatos de repente começa a recordar boatos A reavivar na mente dele as coisas que a esposa dele disse Por quê? Era o trabalho do Espírito Santo no coração de Pilatos E a gente nunca deve achar Que uma palavra dita para alguém Mesmo que essa pessoa pareça que não quer ouvir Um dia essa palavra vai retornar para essa pessoa Para um dia de decisão A vontade de Deus deve ser dita em tempo e fora de tempo Para que o coração dessa pessoa seja alcançado Prestem atenção Como o Espírito Santo trabalhou o coração de Pilatos Para que ele pudesse tomar a decisão certa E lembrem-se O Espírito de Deus está trabalhando o seu coração E o meu Da mesma forma Que nós possamos estar atentos Esperavam impressionar Pilatos com o sentimento da importância deles Então Pilatos chega para os líderes judeus e perguntam qual a acusação E os líderes judeus queriam impressionar Pilatos Com o sentimento de que eles eram importantes Olha, nós somos líderes Olha o que eles vão dizer Levando-o assim a concordar ao seu pedido Sem muitos preliminares Os sacerdotes pensavam que com o fraco e vacilante Pilatos Poderiam sem dificuldade executar seus planos Então os sacerdotes usaram a autoridade deles Para poder fazer com que Pilatos se sentisse constrangido Com a autoridade de sacerdotes e sumo-sacerdotes E fizessem logo o que eles estavam pedindo O que é mesmo que eles queriam Matar Jesus Então eles pediram o que? Olha, não pergunta muito A gente quer a morte dele Qual é a vossa sentença? Perguntou Pilatos A de morte Responderam Mas não é lícito Condenar ninguém à morte Pediram a Pilatos Que aceitasse a palavra deles Quanto à culpabilidade de Cristo E cumprisse a sentença que haviam dado Tomariam a responsabilidade do resultado Você já ouviu isso em algum lugar? Não se preocupa não Faz o que eu estou te pedindo Que eu tomo a responsabilidade das coisas Eu sou líder Eu tenho autoridade Eu posso fazer algo que você não pode Faz só o que eu estou te pedindo Aonde fica a nossa responsabilidade como servo de Deus? Aonde fica a nossa responsabilidade como povo de Deus? E em que lugar você vai esconder a sua consciência? Pilatos tinha um problema Pilatos não era juiz justo ou consciencioso Mas fraco como era em poder moral Recusou conceder essa petição Não condenaria Jesus enquanto não fosse apresentada a acusação contra ele Pilatos penetrou-lhes o desígnio Não acreditou que o preso houvesse conspirado contra o governo Seu aspecto manso e humilde estava totalmente em desacordo com essa acusação Pilatos convenceu-se de que se urdiria artificioso o trama contra um inocente Que embaraçava o caminho dos dignitários judeus Volvendo-se para Jesus perguntou Tu és o rei dos judeus? O Salvador respondeu Tu dizes Marcos 15, 2 E ao falar ele Sua fisionomia iluminou-se como se um raio de sol sobre ela incidisse Queridos, isso era para alcançar a alma de Pilatos Agora me diz uma coisa Nós lemos aqui Que Pilatos era fraco moralmente Por que Jesus estava atrás dessa alma? Existe chance para os fracos moralmente? Sim Sim E vocês imaginam que essa convicção De que os sacerdotes estavam tramando contra Cristo Veio a Pilatos por quê? Para salvar a alma dele Era a resposta certa O Espírito Santo estava dando para Pilatos as respostas certas E aquilo que ele conseguia enxergar naquele momento Coisa que ele nunca enxergou a vida inteira Agora ele conseguia enxergar Porque o Espírito Santo lutava pela alma de Pilatos Quando a convicção chega ao nosso coração Quando os nossos olhos conseguem ver aquilo Que em outro momento nunca, jamais nós conseguimos enxergar É porque o Espírito Santo está falando conosco Para salvar a nossa alma E aí ele faz a pergunta Que todo mundo já tinha feito Tu és o rei dos judeus E Jesus disse Tu o dizes Quando Jesus disse isso Ele estava se declarando Ele estava mostrando para Pilatos quem ele era A gente encontra na Bíblia outra pessoa Para quem Jesus disse claramente que ele era o Messias Quem era? Maria Aquela mulher junto ao poço A mulher samaritana Jesus contou para ela tudo Jesus disse Eu sou o Messias Eu sou a água da vida E aqui Jesus está contando para Pilatos Tu dizes Sou eu Veja mais Ficou inabalável em face da fúria das ondas Que se lhe quebravam em torno Esse é Jesus Porque quando Jesus disse isso As pessoas que estavam ali Começaram a ficar enfurecidas Contra Cristo Mas qual a posição de Jesus? Inabalável Era como se os violentos ímpetos da ira Erguendo-se mais e mais alto Como as vagas do clamoroso oceano Se despedaçassem ao seu redor Sem o tocar no entanto Ficou mudo Mas eloquente era seu silêncio Era como se o homem exterior Fosse iluminado por uma luz Provinda do interior É o poder de Deus Pilatos Tomou Jesus à parte E tornou-a interrogá-lo Então agora por causa daquela multidão Gritando das pessoas iradas Pilatos toma Jesus à parte E novamente Tu és o rei dos judeus? Marcos 15 e 12 Jesus não respondeu diretamente a essa pergunta Sabia que o Espírito Santo Estava lutando com Pilatos E deu-lhe oportunidade de reconhecer A própria convicção Vejam isso, queridos Quantas vezes a gente fica perguntando A Cristo a mesma coisa Senhor, é pra eu fazer isso? É pra eu fazer isso? E o que Deus está esperando de nós é o que? Eu não vou responder Porque eu já disse E ele precisa aprender A reconhecer A convicção que eu dei pra ele A gente tem que aprender A ouvir a voz do Espírito Santo E reconhecer Quando é que Deus falou pra mim Deus fala pra mim de diversas maneiras E a gente fica repetindo Repetindo, repetindo a pergunta E Deus se cala Porque ele quer ensinar Que a gente aprenda A reconhecer A convicção que você teve Porque muitas vezes a gente fica Será que é coisa da minha cabeça? Mas não é Porque você teve convicção Você teve certeza Que Deus falou com você Segura na convicção do Espírito Está escrito Essa é a convicção do Espírito Pilatos compreendeu a intenção de Jesus Mas surgiu o orgulho em seu coração Não queria reconhecer a convicção Que o assaltava Passara a oportunidade áurea de Pilatos Todavia Jesus não o deixou ainda sem luz Declarou abertamente a própria missão Vocês estão percebendo O que é que Pilatos está fazendo? Ele está lutando contra o Espírito A convicção vem A certeza vem Machuca Porque muitas vezes A certeza, a convicção do Espírito É contra a sua vontade É contra o desejo do seu coração Porque você é o que? Orgulhoso A gente tem uma honra a defender Um orgulho a zelar, não é? E aí a gente luta contra o Espírito É isso que Pilatos está fazendo aqui Só que Jesus percebeu Ele viu Jesus é tão amoroso conosco Ele é tão querido conosco Ele nos ama tanto Que ele não deixou Pilatos sem luz Ele não nos deixa sem luz Quantas vezes Nós recebemos a mesma palavra Umas dez vezes É a misericórdia de Deus nos assistindo É porque Deus está falando Liberta a sua mente do engano Liberta a sua mente do poder das trevas Daquilo que vai te tornar para a perdição Abra os olhos Essa é a verdade Não faça como Pilatos Lute contra o diabo Não contra o Espírito Pilatos teve desejo De conhecer a verdade Seu Espírito Estava confundido Apegou-se ansioso As palavras do Salvador E o coração agitou-se Ele num grande anelo De saber O que ela era realmente E como poderia obter Prestem atenção no que está acontecendo Com Pilatos Pensem em vocês mesmos Tomem isso para si O desejo de conhecer a verdade Vem da onde queridos Vocês estão aqui Vocês estão aqui Porque o Espírito Santo Impulsionou o coração de vocês Com o desejo de conhecer a verdade E isso estava acontecendo com Pilatos E isso estava acontecendo com Pilatos Pilatos Naquele momento A gente poderia dizer de Pilatos Ele é sincero Ele quer conhecer E aí agitou o Espírito de Pilatos O que agitou o Espírito? Quem agitou o Espírito de Pilatos? O Espírito Santo É a obra dele E Pilatos faz a pergunta O que é a verdade? É a pergunta que a gente faz O que é a verdade? É isso mesmo? Está escrito Mas Pilatos não esperou a resposta Pois os sacerdotes Clamavam por ação Imediata O que que atrapalhou Pilatos? As pessoas gritando E dizendo Rápido Se apressa Não demora não Você está atrapalhando Com essas suas ideias O que que você está fazendo aí ainda? Você acha Que isso vai te salvar? Você acha que por acaso Isso daí dá alguma coisa pra você? Isso é a voz de quem? Esses homens Esses sacerdotes Esses sumos sacerdotes Estavam sendo movidos Nós vemos ontem Nós vemos ontem Pelo Espírito de Satanás Pode ser a pessoa que a gente mais ama Se ela estiver atrapalhando a gente De ouvir a resposta Ela não está sendo movida por Deus É bom a gente orar por ela E continuar seguindo no caminho certo Esse é Pilatos Sabia qual era seu dever A justiça exigia que Jesus fosse imediatamente solto Mas Pilatos temia a má vontade do povo Recusasse ele entregar-lhes Jesus Erguecia-ia um tumulto E isso ele temia enfrentar Ao ouvir que Cristo era da Galiléia Decidiu mandá-lo a Herodes Governador daquela província O qual se achava então Em Jerusalém Pilatos entregou novamente Jesus aos soldados E por entre os escárnios e insultos da massa Foi ele atropeladamente conduzido ao tribunal de Herodes E Herodes quando viu a Jesus Alegrou-se muito Esperava que lhe veria fazer algum sinal Lucas 23, 8 O que que atrapalhou Pilatos? O que que fez Pilatos tomar essa decisão infeliz? O que foi, queridos? O que foi? O medo do que as pessoas iriam dizer a respeito dele Respeito humano Ele teve medo do tumulto E do que ele poderia ter que enfrentar Se ele tomasse posição ao lado do direito e da verdade Ele sabia o que é que ele tinha que fazer Mas ele não fez por causa disso E agora Ele manda Jesus Da forma mais cruel possível Com escárnio sendo atropelado Sendo empurrado pelo caminho Até o tribunal de Herodes Quando ele chega lá Vocês sabem quem é esse Herodes? É aquele que mandou cortar A cabeça de João Batista Jesus foi lá Vocês lembram como Jesus ficou triste Quando ele soube da morte de João Batista? Agora Jesus estava na presença desse homem E o relato diz Que ele se alegrou ao ver Jesus Mas ele se alegrou por que motivo? Qual era a motivação do coração de Pilatos? Ele queria um show Herodes Perdão Herodes Ele queria um show Ele queria ver milagres Insistiram em suas acusações contra ele Mas Herodes Pouca atenção lhes deu Então Herodes não deu atenção Para aquele tanto de gente Criticando e gritando contra Jesus Ele pouca atenção lhes deu Ele pouca atenção lhes deu Impôs silêncio Desejando em sejo de interrogar a Cristo Ordenou que soltassem as cadeias de Jesus Criminando ao mesmo tempo seus inimigos De o atarem rudimente Agora a gente pode olhar Poxa, Herodes tem mais força de caráter do que Pilatos Ele impõe silêncio Ele se coloca diante da multidão Falando Olha, vocês estão errados Tirem as cordas dos braços de Jesus Mas eu quero que vocês percebam Que muito comportamento exterior Não revela o interior Observem como Jesus vai lidar com Herodes E por que Jesus vai lidar com Herodes dessa forma Vou continuar a leitura Olhando compassivamente o sereno rosto do Redentor do mundo Nele leu unicamente sabedoria e pureza Da mesma maneira que Pilatos Ficou convencido de que Cristo Fora acusado por malignidade e inveja Quem deu essa convicção para Herodes? O Espírito Santo Estava trabalhando também por Herodes ou não estava? Sim Naquele grande dia do juízo Herodes vai ter desculpa De ter entregue Jesus De não ter tomado posição ao lado da verdade? Não Ele teve convicção Outra vez ordenou Mostra-nos um sinal de que possuis o poder Que a fama te tem atribuído Mas Cristo era como alguém que não visse Nem ouvisse Imagina Jesus parou Não prestou nem atenção no que ele estava dizendo E não respondeu nada O Filho de Deus tomara sobre si a natureza humana Devia agir como tem de fazer o homem em idênticas circunstâncias Portanto não operaria um milagre para se poupar a si mesmo a dor e a humilhação que o homem deve sofrer Quando colocado em condições semelhantes Quando nós somos colocados em condições semelhantes De nos colocarmos ao lado da verdade Qual deve ser o nosso comportamento? Não conversar com o zombador Não falar palavras que não vão ter nenhum valor para aquela pessoa Porque o que ela quer não é o conhecimento da verdade É uma especulação Herodes irritou-se por esse silêncio A missão de Cristo neste mundo não era satisfazer ociosas curiosidades Está vendo? Mas o silêncio de Cristo era a mais severa repreensão que lhe poderia ter ministrado Herodes rejeitara a verdade Que lhe fora anunciado pelo maior dos profetas E nenhuma outra mensagem havia de receber Nenhuma palavra tinha para ele a majestade do céu Queridos, isso é muito sério Herodes tinha rejeitado a mensagem de João Batista E nenhuma luz mais deveria ser dada para ele Isso é muito sério Porque quando o nosso coração se coloca rebelde A mensagem que Deus mandou para nós Quando a próxima mensagem vier O meu coração não vai aceitar Está duro demais Foi isso que aconteceu com o faraó do Egito O coração endurece A graça passa E a gente não pode deixar isso acontecer A gente tem que despertar A gente tem que ouvir a voz do Espírito Santo Que tem admoestado, tem chamado a nossa atenção A gente tem tido convicção A gente tem que ficar Tem que ficar do rebelde Porque algum servo de Deus Disse para você O que você está fazendo está errado O certo é assim Ou porque você leu Não deixa a convicção da verdade passar Porque Herodes deixou Herodes rejeitou Herodes rejeitou a mensagem do Batista E agora nenhuma palavra Nenhuma palavra tinha a majestade do céu para ele Não adiantava Jesus estar na presença dele Acabou Por isso que a profecia diz Que chegará um tempo em que as pessoas vão correr de mar a mar Procurando alguém que possa falar para elas da verdade E eles não vão encontrar Amós 8 Passou a cega Fim do verão Não estamos salvos Tarde demais Se és o filho de Deus Salva-te a ti mesmo Operando um milagre Herodes continuou Mal se proferiram essas palavras E fez-se uma arremetida contra Cristo Como animais ferozes Precipitou-se a multidão para sua presa Jesus foi arrastado de um lado para o outro Unindo-se Herodes A turba em busca Em buscar humilhar o filho de Deus Não se houvessem interposto os soldados romanos Impelindo para trás a massa enfurecida E o Salvador teria sido feito em pedaços Completamente dominados por Satanás Por demônios Houve alguns Que tremeram na presença de Cristo Enquanto a rude multidão se inclinava diante dele em zombaria Alguns que se adiantaram para esse fim Recuaram aterrorizados e mudos Leiam isso Herodes ficou Convicto Naquele grande dia Herodes não tem desculpa O Espírito Santo contou para ele Impressionou a mente dele Deu para ele a resposta Convicção Era o filho de Deus Os últimos raios de misericordiosa luz Incidiam sobre seu coração endurecido pelo pecado Sentiu que este não era um homem comum Pois a divindade irradiara através da humanidade Ao mesmo tempo que Cristo estava cercado de escarnecedores Adúlteros e homicidas Herodes sentiu estar contemplando um Deus Sobre seu trono O que vocês acham disso? Quando o Espírito Santo te der uma convicção Não espante ela É para sua salvação Os últimos raios de luz penetraram Ao coração endurecido pelo pecado Desejava livrar-se da terrível responsabilidade Não parece com a gente? A gente tentando se livrar da responsabilidade E mandou Jesus de volta para o tribunal romano Deixa eles resolvem Deixa que outro responda a essa pergunta Eu não vou me envolver Eu não vou colocar o meu nome nisso Eu não vou perder Para entrar nessa conversa Nessa batalha Deixa isso para os outros Agora eu não posso Eu não vou assumir essa responsabilidade diante das pessoas Envolve muita coisa Eu já ouvi isso uma vez Não, não Tem muita coisa em jogo Eu não posso tomar essa decisão agora Castigá-lo-ei, pois Disse Pilatos Porque Jesus agora volta para Pilatos Castigá-lo-ei E soltá-lo-ei Lucas 23, 1 Está certo isso? Não está certo O que Pilatos está fazendo É querendo ficar em cima do muro Eu vou agradar tanto a um quanto o outro Eu mando açoitar E depois eu solto Está certo mandar açoitar? Não está certo Pilatos quis resolver o problema Quis amanhar a convicção que ele tinha Colocar panos quentes Numa situação Que ele devia ter se colocado Assumindo Não, esse homem é inocente Eu vou soltá-lo Mas para ficar bem com todo mundo Ele mandou a soltar-lo E pensou que ele ia conseguir soltar Jesus Aí mostrou Pilatos Sua fraqueza Declarara que Jesus era inocente E no entanto estava disposto a fazê-lo açoitar Para pacificar os acusadores Sacrificaria a justiça e o princípio Afim de contemporizar Eis a palavra Contemporizar Com a tua Houvesse posto em ação Suas convicções do direito E os judeus não teriam ousado Ditar-lhe a conduta Cristo teria sido morto Ele não teria Ele não ia conseguir evitar a morte de Cristo Mas a culpa não repousaria sobre ele Deixa as consequências com Deus Toma a posição correta Justa Ao lado do direito E deixa o resultado com Deus Porque essa mensagem pode mudar a sua vida Porque a verdade te liberta E Deus é justo juíza Lá no Salmo 72 75 A uma abate E a outra exalta Deixa com Deus Mas Pilatos dera passo após passo Na violação de sua Consciência Sua vacilação e indecisão Foram a ruína Se eu sou um líder Se Deus me deu Autoridade sobre pessoas E eu não usar essa autoridade Para o juízo Para a justiça E me colocar ao lado da verdade Eu estou na mesma condição de Pilatos Jesus Jesus nos ama muito Jesus nos ama muito E Jesus amava Pilatos Olha ainda O que vai acontecer Em resposta Em resposta às orações de Cristo Jesus orou por ele Jesus orou por ele Amém Em resposta às orações de Cristo A esposa de Pilatos Foi visitada por um anjo do céu E vira em sonho o Salvador E com ele conversara Durante o sonho Não tivera dúvidas De seu caráter e missão Com um grito de terror Despertou ela E escreveu Imediatamente a Pilatos Palavras de advertência Pilatos empalideceu Mas enquanto demorava Pilatos foi forçado a agir Se vocês tiverem vontade de saber Todos os detalhes Sobre a esposa de Pilatos Vai lá na página 732 A 733 E leiam pra vocês A esposa de Pilatos Viu tudo Ela viu tudo Ela viu até a volta de Cristo E ela escreveu pra Pilatos assim Não te envolvas com esse justo Pilatos empalideceu A convicção do Espírito Tinha assaltado ele Tantas vezes Aquilo foi tão forte No coração dele Ele viu irradiar a divindade Na humanidade de Cristo E agora a esposa dele Manda pra ele um recado E o que foi que foi que impediu Pilatos de tomar a posição correta O que que foi? O que que tá escrito aqui? Ele demorou Ele demorou a tomar posição ao lado da verdade Ele ficou esperando mais o que? Enquanto Pilatos esperava e demorava a dizer Porque tem que sair da nossa boca queridos A gente tem que falar Eu creio Eu creio Se Pilatos tivesse tomado posição ao lado da verdade Teria sido diferente Mas enquanto ele demorava Mas enquanto ele demorava Ele foi o que? Que palavra é? Depois do foi Forçado 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 Ele já tinha um problema de caráter Que eu tenho certeza que Jesus queria dominar isso nele E dar a cura pra ele Fazer dele um homem forte e responsável Mas enquanto ele demorava Ele foi forçado a agir Agir para o lado errado Assim voltando-se para a multidão Disse com grande ardor Qual quereis que vos solte? Barrabás ou Jesus chamado Cristo? Disse com grande ardor É porque a gente muitas vezes toma decisões Impulsivas Quando alguém fica tentando empurrar a gente Vai, fala logo, fala logo E a gente vai E fala com grande ardor Fala qualquer coisa Fala o que a pessoa está querendo dizer E não que a sua convicção já te disse E Pilatos errou para a ruína dele Olha o que vai acontecer Como um murro de animais ferozes Veio a resposta da turba Solta Barrabás De novo a multidão encapelada rugiu como demônios Queridos, mais uma vez eu vou dizer para vocês Uma multidão urrando, gritando Não tem a presença de Deus ali naquele lugar Sai dali São demônios impelindo pessoas Nós não devemos estar no meio de uma multidão que urra e grita Não é o lugar de um cristão Um cristão não tem que ser achado nesses lugares Os próprios demônios em forma humana Achavam-se na turba E que se poderia esperar Se não a resposta Seja crucificado Mateus 27, 22 Era o desejo de Satanás Matar Jesus Desfalecido de fadiga E coberto de ferimentos Jesus foi levado Sendo açoitado à vista da multidão E vestiram-no de púrpura E tomando uma coroa de espinhos Lhe a puseram na cabeça E começaram a saudá-lo Dizendo Salve rei dos judeus E cuspiram nele E poços de joelhos O adoraram Por vezes Mão perversa Arrebatava a cana Que lhe fora posta na mão E batia Na coroa que ele tinha na fronte Fazendo enterrar-se-lhe Os espinhos nas fontes E o sangue gotejar-lhe pelo rosto E a barba A gente não tem ideia Do sofrimento de Cristo Eu quero dizer pra vocês Que a gente devia se ofender Quando alguém Encena O sacrifício de Cristo Ninguém tem o direito De fazer isso A gente não sabe O que foi que o nosso Salvador Sofreu por nós A gente lê Mas a gente não tem A ideia correta Do que significou Tudo isso Por nós Seu humilde nascimento E modesta vida São comentados Pela turba insensível Sua declaração De ser o filho de Deus É ridicularizada E o gracejo Vulgar E a insultuosa Zombaria Passam de boca Em boca Roda dos escarnecedores O servo de Deus Não deve ser achado Satanás Dirigia a cruel massa Nos maus tratos Ao Salvador Uma mancha Sobre sua vida humana Uma falha Uma falha De sua humildade Para resistir A terrível prova E o cordeiro de Deus Teria sido Uma oferta Imperfeita Um fracasso Para a redenção Do homem Não houve falha No comportamento De Cristo Amém Amém A mansidão E paciência De Jesus O exaltavam Acima da humanidade Demonstrando Seu parentesco Com Deus Sua humilhação Era o penhor Da sua exaltação Gravem essa palavra Queridos A humilhação É o penhor Da exaltação Grande foi a ira De Satanás Ao ver que Todos os maus tratos Infligidos ao Salvador Não lhe forçaram Os lábios A soltar Uma só queixa Assim vai ser Com 144 mil Eles vão resistir Até o sangue Deus está nos chamando Para isso Queridos Para resistir Até o sangue Para ficar Firmes Mesmo diante De uma zombaria De maus tratos De humilhação Ali estava O Filho de Deus Com as vestes De zombaria E a coroa De espinhos Despido Até a cintura As costas Mostravam-lhe Os longos E cruéis Vergões De onde Corria o sangue Abundantemente Tinha o rosto Manchado de sangue E apresentava Os sinais Da exaustão E dor Nunca No entanto Parecera mais Belo Eu não consigo Imaginar isso O semblante Do Salvador Não se desfigurou Diante dos inimigos Cada traço Exprimia Brandura E resignação E a mais Terna piedade Para com os Cruéis inimigos Eu nunca vi isso Mas Deus Espera isso De nós Deus espera Que mesmo Quando alguém Maltrate A gente A gente ainda Olhe para essa Pessoa Com brandura E amor Deus espera Que ainda Que alguém Nos humilhe Que ainda Que a justiça Não tenha sido Feita ao nosso Favor A gente ainda Olhe para essa Pessoa Com calma Serenidade E amor E isso Não é impossível Porque Jesus Fez isso E ele É o nosso Exemplo E o Espírito Santo Vai nos dar Poder Para agir Assim Não havia em sua Atitude Nenhuma fraqueza Covarde Mas a resistência E dignidade Da longanimidade Chocante Era o contraste No preso Ao seu lado Alguns Dentre eles Choravam Ao olharem A Jesus O coração Encheu-se De simpatia Mesmo Prestem atenção Nessa frase Mesmo Os sacerdotes E principais Convenceram Convenceram-se De que Ele Jesus Era Tudo Quanto Dizia Ser Os sacerdotes Tiveram convicção Sim Jesus Era O Messias A silenciosa Submissão De Cristo Gravou-lhes A cena No Espírito Para Nunca Mais Se apagar Enquanto Não reconhecessem Nele O Cristo Ou Rejeitando Decidissem O próprio Destino Presta atenção Nisso A convicção Vai ficar Gravada Na sua mente No seu coração Daquilo que é A verdade Não só Daquilo que Impressionou E causou Espanto Mas Daquilo que É a verdade E essa Convicção Vai ficar No seu coração Até você Decidir De que lado Que você vai estar Voltou novamente Ao tribunal E disse A Jesus Esse é Pilatos De onde És tu João 19 9 Ah queridos Essa é a parte Mais triste Sobre Pilatos Mas Jesus Não lhe Deu Resposta Alguma O salvador Falara Francamente A Pilatos Explicando A própria Missão Como Testemunha Da Verdade Pilatos Desprezara A luz Abusara Do alto Posto De juiz Submetendo Seus Princípios E sua autoridade As exigências Da turba Jesus Não tinha Mais luz Para ele Que pena Todo o esforço Do céu Foi feito Para salvar Pilatos Ele rejeitou Mortificado Com seu silêncio Disse Pilatos Altivamente Não me falas A mim Não sabes Tu que tenho Poder Para te Crucificar E tenho Poder Para te Soltar Vocês percebem Agora que A falta De educação De Pilatos Quando fala Com Jesus Manifesta Agora que O Espírito Santo Saiu Dele Queridos Prestem Atenção Nisso Quando a gente Trata as pessoas Mal O Espírito Santo Não está Movendo Nosso coração Herodes Fez isso Vejam O relato Quando a gente Vê Pilatos Sendo rude É quando O Espírito Saiu dele Ele estava Conversando Educadamente Com Jesus Agora não Está Mais Herodes Da mesma Forma Jesus Respondeu Jesus Nenhum Poder Terias Contra Mim Se de cima Te não Fosse Dado Mas Aquele Que me Entregou A ti Maior Pecado Tenho João 19 10 11 Olha o que o Espírito De profecia Vai falar Sobre Essa Resposta De Jesus Desculpou O quanto Possível O ato Do governador Romano Que cena Esta Para ser Transmitida Ao mundo De século Em século Que luz Projeta Sobre o caráter Daquele Que é o juiz De toda Terra Quem é o juiz De toda Terra É o nosso Salvador É Jesus E qual o caráter Do nosso Deus É de acusação É de bondade O Espírito de profecia Diz que Jesus Nunca magoou Um coração É isso que a gente Tem que fazer A gente tem que escolher As nossas palavras Para nunca magoar Ninguém E se por acaso A gente fez isso A gente deve pedir perdão Para ser igual a Cristo Tem que ser assim Esse é o caráter De Jesus Aquele que me entregou A ti Disse Jesus Maior pecado tem João 19 11 Esse maior pecado tem Esse que entregou Jesus Representava A nação Judaica Rejeitar a Deus Como rei Não tinha Daí em diante Mais Libertador O pecado De uma nação E sua ruína Eram Eram devidos Aos guias Religiosos Religiosos Se nós Se nós não 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 tomarmos Decisão Com o assim Diz o Senhor E seguirmos Após guias Religiosos E isso É muito duro De falar Pode ser A nossa ruína Jesus já diz Tinha dito isso Para os discípulos Se eles não falarem Segundo essa palavra Não verão Não Tem que ser Está escrito Senão vai ser ruim Olhando o ferido Cordeiro de Deus Os judeus exclamaram O seu sangue Seja sobre nós E sobre nossos filhos Mateus 27 25 Aquele espantoso Brado Subiu ao trono De Deus Não pense Que as palavras Irrefletidas Palavras Rudes Palavras De menosprezo Palavras Impensadas Não pense Que essas palavras Vão ser perdidas No vento Não Essas palavras Sobem até O trono De Deus A gente tem que ter Cuidado com o que A gente fala A gente tem Que ter cuidado Com as palavras Que a gente vai Expressar Olha o que eles Disseram Que o seu sangue Caia sobre nós E sobre os nossos filhos Chegou ao trono De Deus Aquela sentença Pronunciada Contra si mesmos Quantas vezes A gente fala Coisas contra nós mesmos Besteiras Coisas impensadas No momento de fúria Em que a gente Deixou o inimigo Dominar a nossa alma Foi escrita no céu Foi escrita no céu Não é brincadeira Foi ouvida Aquela súplica O sangue Do filho De Deus Tornou-se Perpétua Maldição Sobre os seus Filhos E os Filhos Dos seus Filhos Terrivelmente Será aquela Súplica Atendida No grande Dia do juízo Que horror Cristo Virá em sua Própria glória Na glória Do pai E na glória Dos santos anjos Milhares De milhares De anjos Os belos E triunfantes Filhos De Deus Possuindo Extrema Formosura E glória Hão de Acompanhá-lo Então se assentará No trono De sua glória E diante dele Se congregarão As nações Então Todo olho O verá E também Os que o Traspassaram Então O mundo Inteiro Saberá E compreenderá Mas o Espírito De Deus Tem agido No meu coração No meu coração E no seu coração Hoje E a gente pode Compreender isso A tempo A tempo De se arrepender A tempo De entregar O nosso coração Em relação a Cristo A tempo A tempo de tomar Providências Para que o nosso Espírito Seja dominado Pelo Espírito Santo A nossa oração Tem que ser De entrega A nossa oração Tem de ser De responsabilidade Diante de Deus Dos nossos atos Dos nossas palavras E dos nossos pensamentos E dos nossos pensamentos E nós temos que Lançar os nossos joelhos Na presença de Deus E suplicar a Deus Força Para cada batalha do dia Para a gente Ficar firme Até o fim E lembrem-se Se pecades Tendes um advogado Fiel e justo Junto ao Pai Jesus Cristo O justo E ele A propiciação Pelos nossos pecados Mas é A palavra de Deus Diz-se Não Pequês Essa é a nossa missão A gente tem que Vencer o pecado Mas a gente Não pode desanimar A gente tem que Rir a cabeça E saber que a gente Tem um salvador E não rejeitar A mensagem Que Deus tem falado Conosco Amém Amém Que Deus tenha misericórdia De nós Amém E que a gente Segure no braço Do nosso querido E amado Jesus Amém 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 Amém